Ae, Carandiru no ar, a maior cadeia da América Latina e pá, certo? E aqui o rap é o som, como o samba também é, mas ae, o rap é foda. E por isso, por essas e outras, aqui é mais ou menos assim. 509E, 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 509E. 1212, ninguém se mexe, 509E, pavilhão 7, apoiados por 5 mil manos, por manos e não por fulanos. Ação terrorista, pinta dominada, Dexter e Afro-X na área. Dois pretos preparados, instruídos para guerrilhar. Manos, atenção, chegou a hora H, quero saber quem é quem, quero ver quem vem. O medo não existe, otário, aqui não tem. Salve rapa, satisfação, quem domina a cena é mais um sangue bom. Badeira de leilinha de frente no ar, inimigo do rei, rapper nato e pá. Ando pra lá e pra cá, despreocupado na moral, respeito pra ser respeitado, engatilhando. Vou prosseguir, ideia de mil grau, oteando, sei o que isso, profecia poderosa. Mago da rima, cria venenosa, da periferia viajando no som. Vou rimando meus manos de fé, vou citando. Bade, Lorde, Lingas e Zimba, função, Maurício, é nóis na fita, química perfeita. É, irmão, aqui é muita treta, ação de drão, essa é a hora, o bicho vai pegar. 509E no ar. 509E, 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 509E. Então, passe!